Obrigado. 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 Tem que demonstrar toda coragem, a margem do que possa parecer, já senti a ferrugem e comendo. Ei, oh, vida de gado, vovô marcado, ei, vovô feliz. Ei, oh, vida de gado, vovô marcado, ei, vovô feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam jornal. E correm através da madrugada, a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada, e passam a contar o que sombrou. Ei, oh, vida de gado, vovô marcado, ei, vovô feliz. Ei, oh, vida de gado, vovô marcado, ei, vovô feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. E sonham com melhores tempos idos, contemplam sua vida numa cela. Esperam novas possibilidades, devem seu mundo se acabar. E, oh, vida de gado, vovô marcado, ei, vovô feliz. E, oh, vida de gado, vovô marcado, ei, vovô feliz. E, oh, vida de gado, vovô marcado, ei, vovô feliz. Salve, salve, galera. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é João Paulo Brito. Um aluno todo especial àquela galera que nos acompanha aqui online, através do júniorquadros.com. Quero agradecer a presença de Júnior aqui no estúdio, Carlos. A toda a galera que compartilharam aí a live. Todos aqueles que, de uma forma direta e indireta, estão nos apoiando. Isso aqui é um projeto ousado aqui, que a gente resolveu fazer. Temos o apoio também da Casa Teixeira, casa aí de material de construção. Wilto Araújo e Deu Peças, certo? Mandar um abraço especial aí para Lucas de Brumado, que está acompanhando a gente. E sua namorada Joana. Vinícius Mota. E todo o pessoal que está compartilhando aí e curtindo essa live com a gente aí. Vamos tocar aqui de tudo um pouco, tá? Tocar aqui Zé Ramalho, tocar Fagner. Tocar um pouco de sertanejo. Um pouco de pop rock. E... Então vamos tocar, né, gente? Negócio de falar, né? Eu quero agradecer a presença aqui. Valporto. Altier Souza. Aquele abraço, meu brother. Joana Carmo. É nós. Tamo junto. Aquele abraço, meu brother. Aquele abraço, meu brother. Aquele abraço, meu brother. Ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a espelar. Um grande amor do passado se transforma em aversão. E os dois lado a lado, meu coração. E os dois lado a lado, corrói o coração. Sei que não será surpresa se o futuro me trouxer. É passado e volta, meu coração. É passado e volta e um serpente de mulher. É passado e volta e um serpente de mulher. E toca a vida pra frente. E toca a vida pra frente, esperando não sofrer. E o corpo e um serpente de mulher. 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 O som tá bom aí, né, galera? E o corpo e um serpente de mulher. E o corpo e um serpente de mulher. Tchau, tchau. Eu desço dessa solidão e espalho coisas sobre o chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais e folhas a mil diz. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas véias sem o colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de Forza ou de Vênus. Mas não vão gozar de nós, apenas o cigarro. Nem bolinho, gastando assim o meu batom. Agora pega o caminhão na lona. Boa nocaute outra vez. Pra sempre fui acorretado no seu calcanhar. Meus vinte anos, boy. That's over, baby. Freud, explica. Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto pano de confete já passou o meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais. No mais. Alô, Lucineide Souza, de Lagoa Grande, município de Cândido Sales. Um abraço, valeu pela companhia. Um abraço. Um abraço, valeu pela companhia. 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 Meu treponema não é pálido nem viscoso. E os meus gametas se agrupam no meu som. E as querubinam no meu som. Um abraço, valeu pela companhia. Com devoção. Um abraço, valeu pela companhia. 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 É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais Mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o silêncio vale mais E desse jeito eu quero trazer você pra mim E como prêmio eu recebo seu abraço E subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os seus passos E me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer E concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Volta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por instante aconteceu Só assim eu perdoo os teus deslizes E só assim o nosso jeito de viver Em outros braços nos resolves Suas crises em outras bocas Ou não consigo te esquecer E assim eu perdoo os teus deslizes E assim eu perdoo os teus deslizes Com o pessoal Lagoa Grande, Cândido Salles Acompanhando a gente aí Muito obrigado, valeu A todos os amigos Alô Vinícius Motas Essa é pra você meu brother Lucas Brito Tamo junto meu irmão Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Vai se encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos A lembrança não vão se apagar A quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez o dia lindo E sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Que eu aqueles lá E sabe tudo estará sorrindo É isso aí, mais um de Fagner aí para a galera que está nos acompanhando. Quero agradecer aqui a presença na live aqui de um camaradaço, só o Tiê de Maitinga, nós estamos juntos, meu irmão. É isso aí. Agora de mais música aqui. É isso aí. Baby, dê-me o seu dinheiro que eu quero viver. Dê-me o seu relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para lhe esquecer? Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar. Quero um pagamento para me deitar e junto com você estrangular meu riso. Dê-me o seu amor que dele não preciso. Bebê-me o seu amor que ele não precisa. Bebê-me o seu amor que ele não precisa. Bebê. Como um caramelo que chegasse ao fim. Na boca vermelha de uma dama louca. Pegue seu dinheiro e pista sua roupa. Deixe a porta aberta quando vou saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Conte para as amigas que tudo foi mal. Nada mais se encontra que o marginal. Bebê-me o seu amor que ele não precisa. Um abraço aí todo especial para Luciano Pintô de Vitória da Conquista. Obrigado na live aí. Obrigado negão. Vocês me aguardem só um pouquinho que eu vou tomar uma água e volto já já. Não saiam daí, viu? É rapidinho. Obrigado. Opa, um instantinho que o cantor está vindo, fui tomar água. Quando eles vão mandar alô aqui para o povo, né? Dá uma olhada aqui, quem está aqui na live de João Paulo Brito. Sebastião Jesus está dizendo aqui que está gostando da live de João Paulo. O cantor, o pessoal está cobrando o cantor aqui, foi tomar água. Daqui a pouco ele está de volta. Alô para a Lúcia Inês de Souza, lá de Vitória da Conquista. O Elton Oliveira também está aqui na live, está com a gente aqui. Júnior Bertoldo, alô Júnior. O cantor foi abastecer, foi refrescar ali. Já está vindo. Pedi Deus, né? Vamos dar um salve aí para Itana, Dinha e Vinícius. Tamo junto. E aí, Vinícius. Tamo junto, meu parceiro. Alô, Joel Aguiar. Marco Alves. Roque Calvalcante, aquele abraço. Maico Farias. Tamo junto. Amanda Duarte. Amanda Duarte, um abraço para você. Vou tocar aqui uma sequência de músicas aqui. Um pouco de cada. Vou tocar um sertanejo também. Vou tocar um... O MPB seguido de um sertanejo. Valeu, galera? Bora lá. Alô, Altia. Aquele abraço, meu brother. Tamo junto. Diego França. É nóis. Aldeí Santos. Tamo junto, meu irmão. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais forte a felicidade Vendo a minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retranho Olhando cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofresse a ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Um lugar de mato verde Um lugar de mato verde Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores Pode haver espinhos É como ter milha, mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos Traz o coração De uma mulher Como é triste a tristeza Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte E sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paz O amor é feito de paixão E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De guardar os seus segredos Sinônimo de paz Sinônimo de amor Sinônimo de amor É amar Alô, Melito Aquele abraço, meu brother Marcos Antônio Um abraço aí pra Marcos Antônio Aê, galera! Galera, é o seguinte Quero mandar um abraço aí Pra Rosilda, minha prima Que tá acompanhando a live Neuza Neuzinha Aquele abraço, Neuzinha Raqueline Maria Eduarda Wesley Tamo junto, meu irmão Alô, Márcia Campos Um abraço pra você também Gente, muita gente participando aqui da live Eu queria agradecer do fundo do coração mesmo Todos sabem que eu gosto muito de música Eu adoro Desde criança sempre Toquei Cantei E a gente tem que fazer o que ama com o coração O resultado vem com o reconhecimento de vocês E Quero agradecer também um cara que sempre está dando força Pra A gente continuar Vívido E fazendo o que a gente gosta É o Elito Melito Lá de São Paulo Aquele abraço, Melito Maico Almeida Maico É nós, Maico É o Balima A galera de Maitinga aí Acompanhando a gente Muito obrigado Coração mesmo Valeu Agradecer todo mundo que está acompanhando a live aqui Que está enviando mensagens Joana Carmo Elba Lima Alba Lima Márcia Campos Todos Muito obrigado mesmo De coração Vamos de mais música aí Vamos tocar um Um Sertanejo, né Sertanejozinho Aquilo universitário Que a galera gosta de 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 Ouvir E tomar uma Quem estiver tomando uma aí Manda um Um aluno na live aí Que depois eu vou aonde estiver Ai meu Deus Vamos lá Tá bom, né Alô, Sebastião Jesus Giane Farias Adriana Coqueira Aquele abraço Ser feliz pra mim não custa caro Se você está do lado Eu me ensino também Você sempre me ganha Na manhã Que mistério você tem Arrumei as malas Faz uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei de estatutos Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumir meu prazer Porque eu te amo E eu não sei Mas quero te amar cada vez Mas o que na vida Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Já te arrumei as malas Já arrumei as malas Faz uma semana Só falta você me chamar Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Poder de estatutos Já tô namorando Antes de você me chamar Antes de você me aceitar Porque eu te amo Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar cada vez Mas o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí, Maíri! Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá rolando um bandão De arrastar Do chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No queirozene Vou beijando este copa Brançando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto eu não volto Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô tentando apagar Pomo com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar Pomo com gasolina Aloysio da rádio Web de Maitinga Aquele abraço, meu brother Tamo junto Abre o jogo Acabou Pra que ser este Falso amor Falfiei Entreguei Meu coração Quase se machucou Noites do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pode sair Dessa faça de amor Parabéns pra você Que não soube entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Este amor falso Parabéns pra você Que não soube entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Este amor falso Edenilda Dutra Aquele abraço pra você Muito obrigado Acompanhe de todos vocês Aqui, galera Essa aqui vai pra Um cara especial Gilmar Santos Essa é pra você, meu brother Você que tá acompanhando A live aí Joaquim Lima Tamo junto, meu brother Bora lá Cido Vieira Tamo junto No meio da conversa Um caso terminando Um fala, outro escuta Os olhos tão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair E o desamor que o outro A roupa põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica Quem fica não deseja Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Longe um do outro A vida é toda errada O homem não importa Com a roupa Com a roupa amarrotada A mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha e se perfuma E liga a tarde toda E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher abraça A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de vela E amor de sobremesa Perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente E olha, não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Um, dois corações E uma história Alô, Gabriel Tamo junto, meu brother Pode, tá bom, né? Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão A hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Aí Creolito Amaral de Maitinga Aquele abraço meu brother Tamo junto também Wesley Assis Wesley Pastel Vou mandar pra você daqui a pouco Eduardo Costa Eu sei que você gosta rapaz Brincadeira Ele pediu Raul Raul vou tocar mais no final Viu Wesley Vou mandar pra você também Toquei sertanejo Toquei Um MPBzinho Agora vou tocar um Vou entrar aqui N umas músicas Mais pop rock Pra galera que curte aí Vocês não saiam da live Porque no final Tem uma surpresa Viu Se não ficar na live Vai perder a surpresa E Carlos ali só tá tomando uma E eu aqui só Tomando uma também Olha gente É muita gente aqui Eu quero Agradecer a todos Que estão acompanhando aqui Melito Vieira Iara Natan Wesley Assis Kira Lamar Cleide Leite Raqueline Igor Andrade É Quero agradecer a todo mundo Que compartilharam o vídeo aí Aqueles também que não compartilharam Todo mundo Muito obrigado mesmo Chega de blá 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 E vamos tocar né Amém 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 Chega de blá 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 E É Quero Amém O É Amém Eu perco sono e choro Sei que quase desespero Mas ninguém me vê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu quero esquecer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido A vida é mesmo um risco Eu tenho medo do perigo Lágrimas e chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu dou plantão dos meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe algum motivo importante Que justifica a vida Ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas E vou seguindo os fatos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspense no meu quarto Eu vou contando as horas E vou seguindo os fatos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspense no meu quarto Lágrimas e chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu dou plantão dos meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifica a vida Ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas E vou seguindo os fatos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspense no meu quarto Eu vou contando as horas E vou seguindo os passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspense no meu quarto Mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixe essa água num corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que o dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos Minha cara pra quê? Tantos pães Se eu quero te amar E te amar E te amar Muitos anos Quantas vezes eu quis Quantas vezes eu quis Tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Não vai Ninguém não vai Ninguém não vai não Ninguém não vai não Não vai, não vai Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos E você vai me conhecer Quero te dizer que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor me acuda Eu vivo muito só Se acaso não há curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo no segundo E não posso parar Eu piso mais fundo Corrijo no segundo E não posso parar Contra a você Eu lhe juro Me 15 Juntos E não possible Se acrílicem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sato de banda Na Califórnia é diferente, irmão É muito mais do que um sonho E a gente vai tão de repente Tão de repente que nem sente Saudades do que já passou Eu dou a volta por um muro Mergulho no escuro Sato de banda Na minha vida ninguém manda não É muito mais do que um sonho Garota, eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Vou ser artista de cinema O meu destino é serista É muito mais do que um sonho É muito mais do que um sonho É muito mais do que um sonho Eu não pedi pra nascer Eu não pedi pra perder Nem vou sobrar de vítima da circunstância Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida E às vezes eu me sinto uma mole colhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou seu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda prova de amor Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda prova de amor Com? Então... A gente vai a lutar E a gente vai a lutar E a gente vai a lutar Com? A gente vai a lutar Música Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso, ser abstrato baby E a beleza é mesmo tão vulgar É uma ideia que existe na cabeça e não sem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza, então Música E a alegria de se dar se vai sem eu dizer Música Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza, então A alegria de se dar se vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim entender O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber O que eu ganho e o que eu ganho Alô Finha Brito, aquele abraço Fátima Mello Lucimar Dutra Tem uma galera aqui pedindo pra tocar Raul Então vamos tocar Raul, né Tocar Raul, porque se não Andréia Bertoldo lá de São Paulo Aquele abraço, delegada É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Aí Wesley, faz terra Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Prendi o segredo, 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 segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinha No mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém neste mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinha No mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha No mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha No mesmo lugar Alô, Daniel, bem leite Aquele abraço, meu brother Tamo junto Francisco Dias Jr Ai Wesley Pastel Essa foi pra você, viu Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mamãe Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja leito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja leito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Eu não preciso ler jornais O rito e me perturando Eu não gosto E eu não sou besta Pra tirar a rodada De nós Sou fascinado Sou cowboy Cowboy fora da pele ForraICE Que de só existimos de mim E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Hoje é domingo, missa e praia Céu de anil Tem sangue nos jornais Bandeiras na avenida Lá por detrás da triste linda zona sul Vai tudo o meu bem Com ligas que trafegam sei porquê E das janelas desse quarto de pensão Eu convido Tanto isso eu tenho uma transmutação Oh, seu moço Do disco voador Me leve com você Pra onde você for Oh, seu moço Mas não me deixa aqui Enquanto eu sei que tem Tantas estrelas por aí Andei rezando para a dose de Jesus Jamais olhei pro céu Meu disco voador além Já fui macaco Sem domingos placiais Há tantas colossais Que eu não soube utilizar E das mensagens E das mensagens que nos chegam sem parar Ninguém pode mudar Ninguém pode mudar Estão muito voados pra pensar Oh, seu moço Oh, seu moço Do disco voador Me leve com você Pra onde você for Oh, seu moço Oh, seu moço Mas não me deixa aqui Enquanto eu sei que tem Tantas estrelas por aí Enquanto eu sei que tem Tantas estrelas por aí Tantas estrelas por aí Tantas estrelas por aí Essa aqui vai pra Vinícius Brito Dene Alber Lucas Brito Tantas estrelas por aí Hoje eu vou sair pra encontrar o amor Espero tanto tempo Ainda não rolou O vento diz que hoje é meio a multidão Que eu vou encontrar a dona do meu coração Aí sempre Sorrir, chorar e ter alguém pra compartilhar sempre Viver para alguém que me ama e dividir sempre Felicidade e amor Então me encontra Deixa eu te encontrar Deixa eu te encontrar Deixa eu te encontrar Me encontrar Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores Só que o pessoal é feliz Quem sabe o que quer me encontrar Deixa eu te 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 encontrar Fico pensando onde está você Se você fica pensando em me encontrar Como sou e onde estou e onde quero chegar Como sou e como é que vai ser E onde vou te levar Mas se você quiser Pode acena pra mim Já pensou que louco Te encontrará sim Eu vou na boa Tô na fé Eu sei que vou te encontrar E quando eu te encontrar Nós vamos comemorar Me encontra Deixa eu te encontrar 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 Me encontra Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Daqui a pouco estamos encerrando a live Tocar mais uns pop aqui Uns músicas românticas Pra galera que tá apaixonada Meu amigo Carlos Cara, gente boa Júnior É nóis, tamo junto Essa vai pra quem pediu Legião Urbana A melhor banda do mundo Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Porque eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Resolvi me ajudar Pra ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso agarrava-me também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém Eu disse ainda cedo Cedo, 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 cedo Eu disse ainda cedo Eu disse ainda cedo Cedo, 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 cedo Eu disse ainda cedo Sei que ela terminou E eu não comecei Mas o que ela descobriu Eu aprendi também Eu sei Ela falou Você tem medo Aí eu disse Quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse Ela me disse Eu não sei Mas o que sinto por você Vamos dar um tempo No dia a gente se vê Aí eu disse ainda cedo Cedo, 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 cedo Aí eu disse ainda cedo Cedo, 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 cedo Ah, eu disse ainda cedo Cedo, 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 cedo Ah, eu disse ainda cedo Aí galera Jota Quest aí Quero dedicar essa música Pra um brother Alex do sindicato Essa é pra você Alex Bora lá Tudo é tão bom E azul E calmo como sempre Os olhos Estarão de repente No sonho As coisas São assim Quando se está amando As bocas Não se vejam Um segundo como esse Não tem fim Um dia feliz Pra todos vocês O dia feliz As vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Fácil Extremamente fácil Pra você Tudo se torna cá Pateticamente pálido Se o coração Disparar Seu beijo No seu carro A vida é tão simples Mas há medo de tocar As mãos se procuram só Como a gente mesmo diz Um dia feliz Um dia feliz Um dia feliz Fácil Fácil Extremamente fácil Pra você Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Tô Tô Aí, Alex, você pediu essa aí pra você. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois do dia normal Olhar nos olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estabilho Hoje eu preciso tomar um café Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Com qualquer amor Com qualquer amor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Só hoje Umas duas músicas de roupa nova Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entende Quando fico deprimido Quando fico deprimido Choro por você E me conta E me conta as suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico acordado Fico Que não vivo Pra não te perder Se me olhar no rosto Vai ver As tristes Marcas do sorriso E mais que a luz Das estrelas Meu universo é você Vem, vem Ai, se eu puder Ter a chance Eu juro Todo o seu amor Percei Tenho medo Que talvez Descubra O sempre mesmo Traz você pra mim Eu sei tudo Sobre o seu passado Seus passos errados O maior presente O futuro é com você Se me olhar nos olhos Vai ver A triste marca do sorriso Vem, vem Mais que a luz Das estrelas Meu universo é você Vem, vem Ai, se eu puder Ter a chance Eu juro Todo o seu amor Juro Todo o seu amor Juro Todo o seu amor Merecer Essa live Está chegando no final, galera A gente tem que ir embora Quero agradecer todos pela companhia Todos que compartilharam Todos que ficaram até o final Eu vou tocar mais uma Mais uma música aqui Pra gente encerrar Beleza? Muito obrigado Tchau 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 Montanha-Russa, paraquedas, salto na atmosfera Só assim pra te sentir, chega Último dia da novela, onda boa que me leva a olhar Me procurar Dona de grandes feitos, acelero os batimentos Não sei como vou controlar Com você vivo dias intensos Tocos e direitos, quanto pra o pra reparar Adrenalizou o meu coração Menina bonita, quando eu peguei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita, quando eu peguei na tua mão Na tua mão Na tua mão Olhando filme de terror, roubei o desmovoador Do N maneiras de te encontrar É bang, jump, bar com a vela Ou no olho de Tandera Aquarela, brisa, água do mar Dissolvi meus pensamentos em vários pigmentos E te convido pra dançar Caminhar na luz da passarela Planar de Alza Delta E viajar no céu E viajar no céu da sua boca Adrenalizou o meu coração Menina bonita, quando eu peguei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita, quando eu peguei na tua mão Menina bonita, quando eu peguei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita, quando eu peguei na tua mão Essa é pra você, Gabi Gabriel Maurício Tamo junto, irmão Muito obrigado, galera A companhia de todos vocês Agradeço de liberdade Quero agradecer aqui, Carlos Que deu aquele apoio aqui Júnior Tamo junto Ela tem cores Curvas, sabores Coisas que seduzir Eu levo cores Sons e cantores E ela morre Se der minha hora Preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito Fica um pouco Sou incapaz de Não vou Mentir Fiquei envolvido Então não vou Não vou mentir Falandro é inevitável Eu não me vou ver Ela é inacreditável Isso tinha que ver Se liga essas mentiras Toda infelicidade A minha mãe O modelo é de cima Na fecada pra você Tem a simplicidade Que é difícil se ver E a sacacidade Que é difícil se ver É de falar baixinho Gosta de calo carinho Quando vai tomar o cu Vai precisar de saber ter A gente se convida A gente tem tudo a ver Se é coisa do destino Já não sei te dizer Havia conhecido Através do conhecido Ela é prima de um amigo Que eu trovei no rolê Ela tem cores Cubas, sabores Coisas que seduziam Eu levo os sons e cantores Que ela amou Se der minha hora Preciso ir embora Mas ela me pede De um jeito novo Fica um pouco Sou incapaz de Não vou Mentir Fique envolvida Não vou Não vou mentir Ela quer, quer, quer 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 Fiquei envolvida Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Falando é inevitável, não me importei Ela é inacreditável, você tinha que ver Você liga essas mentiras, tudo em periquidade E a minha moto ela é de cena, pegada pra dizer Tem a simplicidade que é difícil de ver E a sagacidade que é difícil de ver É de falar baixinho, gosta de calucarinho Quando vai tomar um vinho pra brincar de sante A gente se combina, a gente tem tudo a ver Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer Havia conhecido e através de conhecido Ela é prima de um amigo que eu também não vou ver Muito obrigado, galera Até a próxima Tamo junto Tchau Tchau Tchau